As bibliotecas escolares são essenciais para a construção de uma comunidade leitora na escola, mas com a chegada da tecnologia e a facilidade pela leitura por meio de celulares e computadores, a procura por livros ficou cada vez mais escassa. Pensando em mudar este cenário, Marcelo Chimabuco e Lia Franca encontraram uma maneira de despertar o interesse dos alunos pelos livros, por meio de um trabalho inovador na biblioteca da UMI Bernardo José Maria de Lorena, na Vila Nova. Criamos primeiro um espaço com almofadões e tapetes no chão para que eles pudessem ficar à vontade. Isso já criou uma novidade. As crianças podem pisar, podem sentar? Claro que pode, é para fazer isso. E a gente conseguiu imaginar que a gente tinha mais espaços ainda. Então, nós criamos um cantinho de desafio mental. As crianças, todas elas que entram, elas vêm aqui e param para fazer um quebra-cabeça, montar um quebra-cabeça. Funciona. A gente começou a montar uma biblioteca que fosse atrativo para elas. Nada demais, é quase o óbvio, mas você não encontra isso. E é simples, você deixar livros que tenham interesse deles à disposição, gibis. Nós temos mangás, a gente conseguiu, a gente fez uma campanha de doação maravilhosa. A gente começou a receber mangá, mangá importado, livros de dobradura, livros sonoros. As pessoas querem colaborar e as crianças adoram isso. As crianças pedem na sala para vir para a biblioteca. A biblioteca do Lorena dispõe de um acervo de livros dos mais variados temas, que chama a atenção da garotada. O espaço conta com um local que se chama Livros de Coluna, um pilar que foi criado com livros que seriam descartados e foram aproveitados para dar um charme especial ao local. O cantinho do desafio mental é um espaço onde os alunos podem exercitar a mente e se divertir. Com toda essa inovação, Marcelo conta que o número pela procura de livros pelos alunos aumentou consideravelmente. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, nós tínhamos uma média de empréstimo de 4, 5 por dia. Ainda no ano passado, teve dia em que nós fizemos 107 empréstimos num único dia. É muito empréstimo, é muito livro. E a gente fica contente, claro. A gente passou a esbarrar, na verdade, com limitação da nossa capacidade de atendimento, inclusive. Inicialmente, nós tínhamos... O empréstimo era livre. Se a criança quisesse pegar um livro todo dia, e é comum, porque os livros para as crianças menores são fininhos, são histórias curtas. A criança lê em um dia e começou a vir todo dia. Excelente! Mas o acúmulo não dava para que a gente desse suporte para isso tudo. Porque as crianças vêm, a gente gosta de conversar. A gente vai ver se o que ela leu era bom, se ela gostou. Até para poder indicar. A mesa que a gente dispõe dos livrinhos são para indicações. A criança vem, ela consegue escolher, porque fica fácil. E a gente fala, ali estão livros bons, ali tem bacana. O espaço é lúdico e bem colorido. Logo na entrada, uma amarelinha no piso chama a atenção de quem entra no local. Lia, uma das responsáveis pelo setor, atende as crianças vestidas com avental estilizado e tiara de flores para dar um toque ainda mais especial ao ambiente. E ela conta que são as crianças que escolhem os livros que querem ler. E fala também da satisfação de ver o desenvolvimento cultural dessas crianças. Essas crianças, geralmente, elas não têm muito acesso a livros, elas não têm contato com leitura, muitas vezes, em casa. E aqui elas têm a liberdade de chegar, de escolher o livro que ela quer. Elas desenvolvem bastante, até para conversar com outros coleguinhas na sala. Eles trocam ideias de como foi a leitura, eles conseguem explicar o que eles conseguiram ler. Até para a gente, eles chegam aqui animados e contam para a gente se gostaram do livro, se não gostaram. Contam um pouco da história do livro. Tem criança que já chega na porta gritando, tia Lia, e abraça. E é uma satisfação muito grande, sem tamanho.